O que é esse tempo? Que é esse tempo? Gente dura tá rolando, tá lembra hoje? Que é esse tempo? Que é esse tempo? Mano, hoje em mim tá flow, em mim tá fudido Hoje em hoje é pouco amigo Ontem tinha mano e em tinha amigo Hoje em tem mais inimigo que amigo Mas inimigo que tá pôndo é bom caminho Conselho e que está dando, deu ouvido Mas modifico, nigga, sem uma página Esse mamão fino, mamão fino, eu que mofino Por isso quem tá flow, lembra que é esse tempo? Cosa quem tá fudido, eu sabia que é dinheiro Amizade e coração, se mancha em ti Junto com o meu irmão, Notre Dame da Vila Por isso que lembra que é esse tempo? Por isso que produziam, tá lembra que é esse tempo? Respeto, eu sabia que é nosso que tá fudido É amizade com o tempo, que tá fudido Que é esse tempo? Que é esse tempo? Gente dura tá rolando, tá lembra hoje Que é esse tempo? Que é esse tempo? Hey, 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 hey Mano Hoje em muita flow, mim está fudido Hoje em hoje é pouco amigo Ontem tinha mãe, nem tinha amigo Hoje em tem mais inimigo que amigo Mas inimigo que tá pôndo é bom caminho Conselho e que está dando, deu ouvido Pra modificar, nigga Se me apagia Esse mamão fino, mamão fino, eu que me afino Por isso que não tá frau, lembra que é esse tempo? Cosa quem tá fudido, eu sabia que é dinheiro Amizade e coração Se mancha em ti junto com o meu irmão Na Notre Dame da Vila Por isso que lembra que é esse tempo? Por isso que produzindo, tá lembra que é esse tempo? Mano Hoje em muita flow, mim está fudido Hoje em hoje é pouco amigo Ontem tinha mãe, nem tinha amigo Hoje em tem mais inimigo que amigo